Abertura 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 Olá, seja bem vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5 O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor E agora como eu prometi Nós vamos dar prosseguimento a construção do nosso site Num arquivo index ainda Mas agora nós vamos começar a criar tabelas Vamos analisar a interface que foi planejada E vamos tentar gerar o mesmo resultado Planejado para o executado Então se nós formos ver aqui O arquivo index mais uma vez Nós paramos nesse ponto Onde agora nós temos o conteúdo Separado em duas colunas, todo bonitinho E temos uma área especificações técnicas Que tem uma massa de dados aqui Meio incompreensível Se você for lá dentro do arquivo de pacote Que você baixou Tem a pasta interface E dentro da pasta interface Você tem o arquivo index.jpg Que é o que nós planejamos para o arquivo de índice Vamos ver em tela cheia Para você poder entender sobre o que eu estou falando Então aqui ó Nós temos especificação técnica Tabela técnica do Google Glass é o título Nós temos aqui uma data de referência E a tabela tem duas colunas Tela, câmera, conectividade e memória interna Que são exatamente os dados que nós temos No nosso documento HTML Tela, câmera, conectividade e memória interna Então o objetivo dessa aula É começar os nossos trabalhos Para transformar essa massa de dados Que nós temos agora Numa tabela bem organizada Então vamos a obra Bem a primeira coisa que nós vamos fazer É logo após esse título Vamos identificar o que será a nossa tabela Então antes do tabela técnica do Google Glass Que é o título da tabela Nós vamos criar a tag table Então o table vai ficar aqui E o barra table Vai ficar no final dos dados Que é exatamente aqui O título da tabela é fácil de fazer Então vamos colocar um caption E no final Barra caption Nota aqui que o março de 2013 Vai fazer parte do caption Mas depois eu vou mostrar um macete Para você colocar ele Do jeito que foi planejado No nosso exercício Agora O trabalho é simples Nós temos que identificar Quais são as linhas E quais são as células E aí eu preciso te explicar Duas tags simples Toda tabela Ela é composta de linhas E todas as linhas São compostas de células As linhas São as table rows Ou TR Uma tabela Pode ter várias linhas Cada uma delas Delimitada entre um TR E um barra TR Dentro de um TR Nós vamos ter células Então cada uma dessas células Vão ser dados Que vão compor a tabela Então nós vamos utilizar TableData Ou TD Então para construir a nossa tabela Nós basicamente temos que entender a diferença Entre um TR E um TD Vamos ver como isso funciona Então vamos lá Em primeiro lugar Vamos ver como é que isso resultou Vamos salvar E ver como é que funciona o navegador Nota aqui ó Que tabela técnica do Google Glass Que era o Caption Foi parar lá em baixo Isso porque os dados da tabela Ainda não foram organizados corretamente Vamos voltar E aí cada uma dessas linhas Eu tenho quatro linhas Cada uma dessas linhas Vai ser um TR Então antes de cada uma das linhas Eu vou colocar TR O fim de cada TR É o par TR Até aí tudo bem né? Então você fez cada uma das linhas Se transformar num TableRow Vamos agora entender Como funcionam as células Essa minha primeira linha aqui por exemplo Ela tem tela E resolução equivalente a tela de 25 polegadas Se você for ver aqui Na sua tabela Nós temos tela Que é um dado E resolução equivalente a tela de 25 polegadas Que é outro dado Então nós vamos utilizar TableData Então Tela É um TableData Então TD Depois da palavra tela Eu fecho o TD Resolução equivalente a tela de 25 polegadas É outro dado Então é outro TD Que nós vamos fechar Antes de encerrar o TR É importante que você perceba Que existe uma hierarquia Essa minha linha começa aqui E termina aqui no final Dentro dela Eu tenho dois dados Tela E resolução equivalente a tela de 25 polegadas Vou fazer o mesmo Para todos os outros Vamos criar o TD E delimitar Com barra TD Eu estou removendo os dois pontos Por uma questão estética Vou criar aqui mais um TD Finalizando todas as células Lembrando que o TD fecha dentro do TR Vamos salvar E agora vamos atualizar o nosso site Agora você percebe Que a tabela existe Tela Resolução equivalente Câmera 5 megapixels Conectividade Wi-Fi e Bluetooth Memória interna 12 GB O primeiro passo foi cumprido A tabela está ali Apesar de não parecer muito Vamos agora trabalhar com a formatação das CSS Para a gente poder criar as limitações da tabela Então vamos voltar aqui ao documento Vamos ao arquivo estilo.css E eu vou aqui Por uma questão de organização A tabela está dentro do corpo Então eu vou criar aqui A formatação para a minha tabela No meu caso aqui Vamos dar uma identificação para a tabela Então eu vou vir aqui no table Vou dar um id Que é o TabelaSpec Salvei E vamos passar para lá Agora nós temos a table TabelaSpec Tudo o que for table TabelaSpec Vamos configurar inicialmente uma borda Que vai ter um pixel de espessura Vai ser sólida E cinza escura Salvando e atualizando Nós temos uma borda Para a minha tabela Note que quando eu criei uma borda Para a tabela Ele criou apenas a borda externa Isso porque Eu tenho que configurar a borda de cada um dos dados Como eu já expliquei para você Cada um dos dados é um TD Então vamos formatá-lo também Para isso nós vamos criar uma formatação Para o meu table Que tem a identificação de tabela TabelaSpec Tudo o que for TD Vamos colocar também A mesma configuração Borda de um pixel Sólida Posso fazer por exemplo as internas Dashed Só para exemplificar Depois nós vamos voltar Para o normal Salvando e atualizando Agora nós temos bordas pontilhadas Para todas as nossas células Eu vou voltar aqui Para que você possa perceber melhor Vou mudar para sólido E eu quero mostrar uma coisa específica para você Percebe que cada uma das células Tem um espaço entre elas Isso porque cada uma é um TD isolado E existe um pequeno espaço entre as bordas Para remover isso Vamos utilizar um outro parâmetro Para a tabela Que é o Border Spacing Esse Border Spacing Vai dar o espaço entre as células Vou colocar 0px E atualizando Agora nós temos uma linha fechada Vamos também centralizar A tabela Utilizando Um MarginLeft Alto E também um MarginRight Se você quiser mais espaço dentro de cada célula Vamos configurá-la Dentro do TD Com o parâmetro Padding Que nós já vimos anteriormente Que é o espaço interno de todos os objetos Nesse caso aqui Vamos colocar um Padding de 10px Agora nós já temos um espaço interno na célula Você viu aí Que agora a sua tabela começa a tomar forma Mas existe uma pequena diferença entre a nossa tabela E a tabela proposta no exercício Se você prestar atenção aqui Por exemplo Câmera E Conectividade Eu tenho os dados colocados Um do lado do outro Mas na imagem que eu propus Eu quero Câmera 5 megapixels E 720p Para vídeos Conectividade Wi-Fi E Bluetooth Se você perceber A célula conectividade Ela tem duas linhas E a célula câmera Também ocupa duas linhas Outra coisa que você tem que entender É o seguinte 720p para vídeo Não está na mesma linha Que 5 megapixels para fotos Vamos tentar resolver isso Vamos voltar ao index E vamos nos focar nessa linha A linha câmera Eu vou tirar esse 720p para vídeos Porque ele não está mais nessa linha E vou criar uma linha específica para ele Então vou criar um tr Dentro desse tr um td E vamos colocar 720p para vídeos Então a minha linha de raciocínio Está correta Eu trouxe a linha que estava em cima Para baixo E aí vem o grande problema das tabelas Que causa um grande desespero Pois nós vamos ver Que isso vai dar um problema Mas calma Vem comigo Que nós vamos resolver esse problema Então como eu já avisei Para que você não tenha muitos sustos Vamos salvar e atualizar Nós vamos ter problemas Percebe o seguinte A célula câmera está no lugar certo Mas a célula 720p Deveria estar do lado direito E não foi isso que aconteceu Isso ocorre porque Se você prestar bem atenção Você pediu para que acontecesse isso Você disse que abaixo da linha de câmera Vai ter uma outra linha Com uma única célula Essa célula obviamente Vai ficar colada do lado esquerdo O que nós temos que fazer É dizer que a célula câmera Ela vai ocupar mais de uma linha E para isso Nós vamos utilizar um parâmetro Do HTML Chamado RollSpan Que significa Expansão em linha Vamos ver como isso funciona Então como eu disse Nós vamos a célula de câmera Que é essa daqui E no td Nós vamos colocar RollSpan Vamos dizer que ele vai ocupar Duas linhas Salvando E atualizando Agora A célula câmera Tem dois dados 5 megapixels para foto 720p para vídeos Seguindo essa mesma linha de raciocínio Nós temos as expansões em colunas Ou CoalSpan Elas vão fazer com que uma mesma célula Ocupe mais de uma coluna Vamos ver um exemplo Que não está planejado Mas só para mostrar para você O uso do CoalSpan Vamos usar o código E eu vou criar aqui Uma linha que não estava planejada Vou criar uma linha extra E vocês vão ver o que vai acontecer O resultado É o mesmo obtido anteriormente Uma linha extra E uma célula em branco Já que nós não definimos o segundo td Mas nós vamos vir aqui Na linha extra E no td dela Nós vamos colocar CoalSpan 2 Ele vai fazer com que Ele ocupe duas colunas Atualizando Nós agora temos uma célula Que vai ocupar A coluna inteira Ficou claro para você O uso dos parâmetros CoalSpan E RoalSpan Se você não entendeu direito Assiste a aula de novo E faz um exercício Cria uma tabela de exemplo E tenta utilizar esses parâmetros CoalSpan E RoalSpan Lembrando Que ele é um parâmetro apenas da tag td Ele não funciona nem para table Nem para tr Vamos remover essa linha extra E fazer uma configuração Que já estava planejada Que é o de conectividade Wi-Fi está em uma linha Bluetooth Vai estar em outra Então Eu vou criar uma linha nova Assim como eu fiz anteriormente Dentro dessa linha Eu tenho apenas uma célula Isso é apenas um td E nós vamos colocar Bluetooth nela Para que tudo funcione corretamente A minha célula de conectividade Vai ter que ocupar duas linhas Assim Vamos colocar um RoalSpan 2 Salvando E atualizando Agora nós temos a tabela Da maneira que nós queríamos Para finalizar essa aula Nós vamos entender um pouco mais Sobre alinhamento dos textos Dentro das células da nossa tabela A formatação Tanto do caption Quanto das células Vai ficar para a próxima semana Mas vamos ver aqui Como fazer o alinhamento dos textos Dentro das células Vamos fazer toda a formatação De uma maneira genérica Indo para o estilo Formatando dentro da própria td Existem dois parâmetros De alinhamento dentro de tabelas O alinhamento do texto Que é o text align Nós já vimos anteriormente Nós podemos colocar Por exemplo Alinhados à direita Todas as células Terão um alinhamento à direita Podemos também Utilizar um alinhamento centralizado Todos os conteúdos da tabela Ficarão centralizados Existe também O alinhamento vertical Que é o vertical align Ele pode ter os valores Top Perceba que todas as células Estão verticalmente alinhadas ao centro Você percebe isso Pelas células Câmera e conectividade E ao configurar O vertical align Para top Você vai perceber Que as duas palavras Principalmente Câmera e conectividade Vão ficar alinhadas ao topo Esse mesmo parâmetro Pode também aceitar os valores Bottom Que vai alinhar a célula Na parte de baixo Ou o valor Middle Que vai alinhar o conteúdo Como padrão Ao centro da célula E aí Se você olhar a imagem Que nós planejamos anteriormente Vamos ver que existe um grande problema As células Têm alinhamentos diferentes De acordo com as colunas Olhando bem o exercício Que foi planejado Nota aqui Que nós temos um alinhamento Ao topo Das células E a coluna da esquerda Tem um alinhamento A direita E a coluna da direita Tem um alinhamento A esquerda Como você vai fazer isso? A resposta é simples Mas eu só vou te dar ela Na próxima aula Porque agora O nosso tempo já acabou Para encerrar Eu queria mais uma vez Pedir alguns favores Para você Primeiro De visitar o nosso site www.cursoemvideo.com Porque lá Nós já estamos tendo Vários cursos Que estão sendo organizados Tudo bonitinho De uma maneira Diferente do YouTube Então Aqui Você vai ter acesso a todos os cursos Que nós estamos planejando Para vocês Outra coisa É visitar o site E conhecer os produtos Dos nossos patrocinadores Então Nós temos a Hostnet Que é uma empresa especializada Em hospedagem de sites Nós temos a Training Que é uma empresa especializada Em treinamentos Para qualquer coisa de tecnologia E nós temos a Toy Show Que cede Esses nossos Enfeites Esses nossos Action Figures Os nossos bonequinhos Para todas as aulas Então Visita o site de cada um deles Está aparecendo no vídeo Visita lá Conhece os produtos Dá uma olhada São os melhores produtos Que eu tenho Para apresentar para vocês Mais alguns favores Como sempre Aqui você clicando Se inscreve Então Se inscrever Dar joinha Favoritar o vídeo É muito importante Para a gente Então por favor Continue fazendo isso Eu sei que tem muita gente que faz Mas eu sei também Que tem muita gente que não faz E aí é engraçado Os projetos são gratuitos A única coisa que a gente pede É isso E tem gente que não faz E depois são as primeiras pessoas A reclamar Na hora que a gente para Ou na hora que a gente atrasa Essas aulas não são sendo atrasadas Essas aulas estão sendo contínuas Então por favor Ajuda a gente Como ajudar? Se inscreve Joinha Compartilha nas redes sociais No seu Twitter No seu Facebook No seu Orkut No seu Youtube O que você puder Você compartilha esse vídeo Para todo mundo poder ver Que você está fazendo um curso de HTML E poder fazer também Aqui Você vai ter acesso a todas as aulas Que já passaram Isso é Tem o curso todo organizado Nós já estamos Bem avançados no curso Então aqui você vai ter acesso a todos os vídeos Então é isso galera Então pratiquem Então Todas essas partes de tabela Na próxima aula nós vamos ver tabela também Então Continuando esse conceito Pratique Pratique muito Na próxima aula A gente vê um pouco mais de CSS Para deixar essa tabela bonitona Nos trinques Do jeito que a gente planejou Um grande abraço E até a próxima Ajeita meu cabelinho Ajeita meu cabelinho Perfeito Perfeito Ficou igual ao que estava antes Vamos ver como isso funciona Aperto errado toda vez Apertei errado E nós temos a Toy Show 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 Que cede Esses nossos Enfeites Esses nossos Action Figures Nossos bonequinhos Para todas as aulas E nós temos a Mulch Em seguida Tchau E nós temos a Toy Show